Ó, não sei se vai pro YouTube, mas se vai pro YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? É o seguinte, é, pelo visto, a tendência é que eu vou começar a assistir vídeos relacionados a Avatar daqui até o lançamento da série no ano que vem. E pra começar, pedido de sub, let's go, temos aqui top 5 avatares mais poderosos, let's go! Mais importantes pra toda a história, quais foram os maiores feitos e quem foi o mais poderoso deles? Vem comigo e eu vou te contar tudo sobre isso e muito mais. Ah, e você nem imagina quem vai ser o primeiro da nossa lista. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo que essa lista tá incrível. Avatar One. Agora, esse personagem se tornou um dos mais importantes, se não mais importantes. Exatamente porque ele deu início a tudo isso, ele foi o primeiro Avatar. E aqui nesse vídeo eu vou fazer um resumo, quem quiser conhecer melhor o Avatar One, depois desse vídeo assiste esse outro vídeo sobre como funcionam e como surgiram as dominações lá, eu falo tudo com detalhes. Mas vamos lá, One tinha apenas 18 anos quando decidiu sair com alguns homens para a floresta onde os espíritos habitavam. Naquela época, os humanos viviam nas costas das Tartarugas Leões e eles concediam o poder das dominações para que eles fossem na floresta buscar alimentos. One recebe a dominação, mas finge estar com medo e volta. Após isso ele não devolve a dominação, no final das contas ele é expulso e mandado para a floresta onde os espíritos habitavam. Um certo dia, ele botou os espíritos brigando e tenta separá-los, porém ele acaba libertando Vato, o espírito do mal. Dessa forma, Rava, o espírito do bem, começa a enfraquecer, até que eles decidem se juntar para derrotar Vato e restaurar o equilíbrio entre o bem e o mal, tornando-se assim o primeiro Avatar. Por mais que ele tenha derrotado o Vato, o mal ainda prevalecia sobre a Terra, porém o Ava disse que o One iria reencarnar e o Ava sempre se juntaria às suas reencarnações para manter o equilíbrio no mundo. Assim, o Avatar One entra para a nossa lista não como o mais poderoso, mas sim como o mais importante por ter dado início a toda essa história, a todo esse universo. Anotado. Avatar Kiyoshi. E finalmente surgiu ela, que é tão querida pelos fãs do universo de Avatar. Kiyoshi, no início de sua vida, passou por muitas dificuldades. Ela foi abandonada por seus pais e cresceu como órfã sem teto, até ser resgatada e adotada. E foi exatamente por isso que ela tinha uma visão diferente de como o mundo era. Ela lutou fortemente para proteger os pobres e menos favorecidos. E provavelmente, ela foi o Avatar que mais lutou por essas causas, exatamente por ter tido uma vida difícil. Ela foi considerada um dos maiores Avatares. E em homenagem a ela, foram erguidas em todas as aldeias da ilha Kiyoshi, várias estátuas e monumentos, sem falar de um grande sanguário. Muita estátuas, tá? Kiyoshi ajudou e muito na área política, trazendo paz e prosperidade a todos os estados do reino da Terra. Ela criou a força policial secreta e de elite de base em ser, assim como as guerreiras Kiyoshi. E também fundou a ilha Kiyoshi. E se tratando dessa ilha, vale a pena mencionar o maior feito desse Avatar. Eu lembro que no trailer tinha uma guria com essa maquiagem. Ela simplesmente separou uma parte de um continente. Ela usou o estado de Avatar para ser... Mas não me respondam se era ela mesmo ou não, tá? Deixa eu descobrir sozinho. Parar sua península natal do continente do reino da Terra e empurrá-la para o mar para criar a ilha Kiyoshi. Para fazer isso, ela primeiro cortou o manto da terra com dobra de terra e dobra de lava para cortar as massas de terra. E depois usou a dobra de ar para empurrar a ilha para o mar. Em outras palavras, ela de fato merece todo esse respeito com um feito tão grandioso no universo de Avatar. Pô, isso é grandioso mesmo. Roku é o Avatar mais criticado. E meio que odiado pelos fãs da série. E eu vou explicar o motivo. Roku, por mais que fosse um Avatar com grandes poderes e dominações, mesmo assim não pôde evitar que o Senhor do Fogo, sozinho, começasse a tão terrível Guerra dos 100 Anos. E só não pôde evitar por causa da sua amizade com ele. No final das contas, a responsabilidade de acabar com essa guerra caiu sobre o jovem Aang. Pois bem, Roku morava em uma ilha onde tinha um vulcão, que estava adormecido até aquele triste dia, onde Roku percebe a tempo de tirar sua esposa e filhos da ilha usando seu dragão. Roku, desesperado, tenta parar a erupção de qualquer forma, enquanto sozinho percebe que algo está errado na ilha onde seu amigo estava. Ele vai até lá, montado também seu dragão, chegando lá sozinho, ajuda... Mano, ele tentou parar a erupção de um vulcão jogando mais combustível para a lava consumir e mexendo na lava, que no final das contas aumentaria o volume de lava expelida para fora do vulcão. Uma salva de palmas. Pode ser até o terceiro mais poderoso, mas é um dos mais burros com certeza. Roku, a controlar a erupção, e então Roku, já desgastado por seu cansaço e gases nocivos do vulcão, acaba tropeçando e se ferindo e pede ajuda para o seu amigo. Porém, ele simplesmente monta em seu dragão, olha para o avatar Roku e diz Com você fora do meu caminho, vou poder tornar a nação do fogo a mais poderosa de todas. E vai embora deixando o Roku morrer. Após isso, ocorreu o massacre dos nômades do ar, levando a quase extinção deles, deixando o Aang como o único sobrevivente. Agora deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse avatar, e eu quero ver a sua opinião. Avatar Aang. Eu imaginei que ele não seria o primeiro. Esse é o detalhe que ele já sabia, tá? Com os amigos durante várias aventuras, o Aang passa por vários treinamentos até dominar todos os elementos, e se tornou o primeiro avatar a dominar a habilidade de dominar a energia, podendo retirar ou devolver a dominação de qualquer pessoa, algo que ele aprendeu com a tartaruga-leão. Foi o Aang que nos trouxe uma das mais incríveis lutas da série. De um lado estava o único sobrevivente dos nômades do Aang, e do outro, o líder e rei da nação mais poderosa do mundo, o senhor do fogo, Ozai. E que luta incrível, pessoal. O maior feito da vida de Aang foi acabar com uma guerra que já durava 100 anos, acabando com a dominação da nação do fogo sobre as outras nações que viviam oprimidas. Avatar Korra. Eu imaginei que seria ela. Eu já tinha ouvido falar nessa história de que ela era mais poderosa que o Aang. Desde o início das reencarnações do Avatar, ninguém pareceu se preocupar com a principal missão do Avatar. Você lembra qual era? Sempre foi dito que o Avatar era a ponte, o elo de ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Era responsável por manter o equilíbrio entre esses dois mundos, porém, todos os outros parecem que simplesmente esqueceram isso. A Korra foi a única que foi várias vezes ao mundo espiritual, abriu o portal entre os dois mundos e trouxe os seres espirituais para o nosso mundo, finalmente trazendo equilíbrio para os dois mundos para que pudessem conviver em harmonia, algo que era a missão do Avatar desde o início. Korra enfrentou inimigos que, na boa pessoal, superam e muito qualquer outro vilão que o Aang ou os outros avatares enfrentaram. Se você disse, eu acredito, amigo. Ela lutou e desmascarou a Mon, líder dos igualitários, que chegou a retirar a dominação dela, sendo depois devolvida ao entrar em contato com o Aang de forma espiritual. Lutou contra um Unalak que causou uma guerra civil entre as duas tribos da água e acabou se fundindo ao espírito do mal chamado Vato, se tornando uma espécie de Avatar das Trevas. Sem falar daquele de vilões da terceira temporada que faziam parte do Lotus Vermelho, um grupo secreto anarquista que queria derrubar o governo e destruir o Avatar. Na quarta temporada... Não seria Lotus Vermelho? ...que era uma líder autoritária que encerrou a série com exércitos e lutas incríveis. E lembrando que para combater o Unalak, Cora conseguiu criar um Titã espiritual, meio que um Megazord gigante, e isso sem o Ava e sem o espírito de Avatar. Apenas meditando na árvore do Cora menor. Cora tinha uma ligação não apenas com seu Avatar, anteceu seu Kerouang, mas também uma ligação direta com o Ava, um privilégio que apenas o Un, o primeiro Avatar, tinha. E para terminar, ela possuía a incrível habilidade de cura pela dominação de água e conseguiu dobrar metal, sendo o único Avatar a ser esse combo completo. Em dominações variáveis, habilidades de combate e compreensão do mundo espiritual. E agora para encerrar, jovem Sininho, deixa nos comentários a sua opinião. Tem alguém aqui que eu deixei de fora? Tem alguém? Você tem uma opinião contrária a minha? Deixa nos comentários, eu vou ler suas opiniões, eu vou ler seus comentários, e se esse vídeo tiver um feedback legal, tiver comentários, visualizações, e eu volto para responder os comentários de cada um de vocês, tudo bem? Um abraço e até a próxima, jovem Sininho. Júlio, qual é a parte do eu nunca assisti nada de Avatar na vida que você não entendeu, Júlio? Eu estou há uns 20 minutos aqui na live falando que eu nunca assisti nada de Avatar na vida. Eu devo ter assistido alguns episódios picados, mas é porque meu irmão mais novo gostava de Avatar. Eu nunca fui de Avatar. Eu era o cara dos Power Rangers. Eu sempre fui um cara mais ligado, mais próximo a Power Rangers do que qualquer outra coisa, sabe? Eu cresci vendo Power Rangers, era a minha série favorita. E depois de Power Rangers, eu preferia assistir Jack Chan e aí Três Espinhas de Mais. Esse era meu combo perfeito. Esse era meu combo perfeito. Só com esses três, eu estava satisfeito durante as minhas manhãs, tá? Não precisava de mais nada. Não é à toa que eu acordava de manhã, obviamente isso antes do ensino médio, né? Antes do ensino médio. Porque eu estudava à tarde. Eu acordava de manhã, fazia meus exercícios, tipo, da escola. Na hora que eu acordava, porque na hora que eu pegava a sequência de Três Espinhas de Mais, Jack Chan, Power Rangers... Eu ia de uma vez só, cara. Eram três maravilhas. Eram três maravilhas. Tomara que a série seja boa, Thierry. Eu também estou torcendo que a série seja boa, até porque eu vou começar pela série, tá? Eu vou assistir pela série. E aí... Eu espero que o roteiro seja bom, porque pelo menos os visuais estão absurdos, ok? Os visuais, os gráficos, os efeitos especiais... É... Ah! É sensacional, cara. É incrível. É lindo, é belo, é romântico, é tesudo. Até posso concordar que ela é mais forte. Mas o Weng poderia ser muito mais na história dele. Mas a história dele é sobre aprender a manipular outros três elementos. A Kara já começa sabendo os quatro. Mas, Vitor... Vitor... Aqui... O ranking é de quem é mais forte. Não é de quem é mais legal, de quem é melhor. É que é de quem é mais forte, pô. A história da Kora é já começando com ela roubada. Já é assim. São roteiros diferentes, são histórias diferentes. Que funcionam de formas diferentes. Esse ranking que o brother fez aqui... É de poder bruto. E apenas poder bruto. Ele não tá ranqueando quem é o melhor, quem é o mais legal. É só o poder bruto, pô. Não tava falando sobre qual é a melhor história. É puro poder bruto. Ah, a série pra mim, pelo trailer, não tem chance de erro. Eu acho que os efeitos especiais não vão decepcionar. O que pode acontecer é a história decepcionar. O roteiro e interpretações ficarem uma bosta. Mas isso a gente só vai descobrir em fevereiro. Por enquanto é só ficar apaixonado naqueles efeitos, pô. É o que resta pra gente. No início do próximo ano, eu irei reassistir o desenho pra me preparar pra série. Ah, então eu vou reassistir o One Piece inteiro pra me preparar pra segunda temporada. Enfim, gente. Você do YouTube. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.